Olá nas lindezas, tudo bem com vocês? E hoje eu trago então essa linha aqui que é Meu Liso Só que essa aqui é um lançamento Que é Meu Liso, hashtag muito mais liso Que vem com aquela proposta de ser de amido de milho A receitinha caseira A Salon Line inclusive já tinha lançado o amido de milho Só que ele veio só como um potencializador Pra misturar na máscara Inclusive é amigo de milho Não deu certo no cabelo Tem a resenha aqui no canal Então simbora aqui com a adreza que eu vou contar todos os detalhes dessa aqui pra vocês Simbora! Então amadas, aí dessa linha eu comprei o shampoo, a máscara e o selante térmico Ela é uma linha que vem com a sua proposta então de ser uma máscara de hidratação No qual ela promete deixar os cabelos mais lisos, efeito chapinha e sem frizz Com nadinha de química Aí os ativos principais dela são em primeiro lugar o amido de milho Aí também vem com a proteína do trigo e um mix de aminoácidos Só que também ela possui na fórmula a glicerina, o ácido lático, o óleo de soja hidrogenado O óleo de girassol, o óleo de coco, tem também o ácido aspártico, o PSA, que é um ativo hidratante E aquele mix todo de aminoácidos, que é toda aquela família de hina, proline, glicine, tudo que é de hina Aí seguindo o passo a passo então, eu começo pelo shampoo Ele tem todos esses ativos na fórmula Ele possui 300ml, eu achei esse shampoo meio termo Não achei ele tão hidratante, mas também não é um shampoo que resseca o fio O efeito dele é muito parecido de um shampoo transparente Ou até mesmo de um shampoo anti-resíduo Porque ele limpa bem Só que a cor dele é um branco, perolado E a textura dele não é muito densa, ele é meio líquido Aí eu vim passando então esse shampoo por duas vezes no cabelo Mas assim, é porque eu tenho essa mania, gente Porque esse shampoo aqui eu já achei que ele limpou muito bem só na primeira vez Aí depois então do shampoo eu tirei todo o excesso da água E vim aplicando a máscara Essa aqui que eu comprei é de 300g, mas tem outro que vem mais quantidade Aí ela também tem todos os ativos que eu já falei A textura dela é bem densa, ela é bem firme mesmo A gente pode virar o pote, que ela não cai Ela não vira nem um pouquinho também dentro do pote Só que pra passar ela, ela é extremamente emoliente Vem desembaraçando o cabelo todo assim, muito facilmente Não dá nenhum trabalho, aí dá pra enlovar legal Ela é desmaiadora assim no cabelo, pelo menos no meu foi Aí o tempo de ação dessa aqui é de 20 minutos Então comparado com as outras meu liso, ela tem um tempo maior de espera Aí no enxago eu achei que o cabelo não ficou muito macio Mas eu senti o cabelo mais resistente, mais forte A gente vem então aplicando esse selante térmico Ele possui todos esses componentes também E a gente pode passar ele com o cabelo tanto seco como molhado Eu provei das duas formas Eu não gostei muito de aplicar ele com o cabelo seco Porque ele é como um leave-in Esse aqui que eu tenho, ele tem 100ml só Ele é uma cor branca e ele tem uma textura que não chega a ser densa Mas é um creminho ralo Eu não gostei muito de passar ele com o cabelo seco Eu achei assim que pesa um pouco o cabelo Aí referente ao cheiro dela, olha O cheiro dela é um cheirinho de meio masculino, eu achei Ele fixa sim, pelo menos no meu cabelo fixou não muito assim Aquele fixar de ficar até o outro dia Mas no dia o cabelo fica cheirosinho sim Aí o que eu achei? Referente ao frizz Secando naturalmente eu achei que ele reduziu muito pouco o frizz Meu cabelo ficou ainda com bastante frizz Mas já utilizando ele, fazendo a chapinha, a escova Eu já achei que a redução foi legal sim Porque tem algumas máscaras que não reduz bem Nem secando naturalmente e nem fazendo chapinha Referente ao brilho, o meu cabelo que é loiro foi um brilho mediano Vou falar que também não deixa brilho, tá gente? Ela deixa brilhoso sim o cabelo O cabelo fica macio, assim Eu achei até mais fedoso do que macio Não achei que ela ficou assim uma máscara que dá aquela leveza da hidratação Eu achei que veio assim mais com uma pegada de reconstrução Com toque de nutrição Pelo menos nos meus cabelos foi essa sensação que eu tive Apesar de ela estar aqui sendo indicada como uma máscara de hidratação E o que é legal, né, é que ela deu esse pezinho da reconstrução E também da nutrição Mas o cabelo não deixou de ficar maleável não O cabelo ali tá bem maleável Eu achei que ela dá uma redução média de volume E pro efeito de deixar o cabelo mais liso Eu não achei Porque tem umas máscaras que vem com essa proposta O cabelo seca mais soltinho Essa aqui não, o cabelo secou bem rodinho E pra passar tanto a escova como a chapinha Não senti facilidade não Não achei que era aquela máscara que deixa esse efeito mais liso Não achei Pelo menos no meu cabelo, tá minha gente Isso tudo que eu tô falando é referente ao meu cabelo Pode ser que no teu dê tudo certo o que tá falando aqui No meu, estou falando baseado no meu cabelo Que deixou esses itens aí a desejar Mas não por isso que eu não tenha gostado Porque ela não, no meu ponto de vista Não cumpriu com o que está aqui Porém, deu uma proposta super boa no cabelo de reconstrução Que pro meu cabelo é ótimo Porque é um cabelo lorico, química e borona Ela tem gentes componentes das três etapas do cronograma Então pode ser que no seu cabelo você sinta mais hidratação Ou em outra pessoa mais a nutrição Vai depender mesmo de cabelo pra cabelo Ela é uma máscara vegana Ou seja, não tem teste em animais Não tem nenhum componente que venha de animais Não tem proibidos Então super ok Aí o que também tá escrito aqui, gente Em todos eles Que ela é livre de agentes químicos Com propriedades alisantes Tais como hidróxido de cálcio Sódio, lítio, guarnidina e tilglicolato Não tá falando aqui que é livre de agentes de formão, né? Nem aquele ácido glioxídico, né? Acho que é isso que fala Mas eu não senti nenhuma ardência Nada dessas coisas Mas o cabelo continuou com a textura normal dele Enroladinho mesmo Onde tá enrolado Onde tá alisado Onde tá alisado E coisa e tal Tá? Mas é super jóia Assim, o precinho dela é super bacana Foi R$10,00 e pouquinho só Ó, do celote térmico Eu tô até aqui ainda Foi R$5,50 E o shampoo Não lembro direito Mas foi assim Em torno de R$10,00 e pouco também Um precinho BBB Que a gente adora E vale a pena Espero então que vocês tenham gostado Que eu tenha ajudado vocês Que eu tenha tirado alguma dúvida Tá bom? Se você não é inscrito ainda Amiga Se inscreve aqui no canal Amigo, amiga Te convido A fazer parte dessa família Dresa e Issa Fiquem com Deus, meus amores E até o próximo vídeo